Aí gente, chegamos a hora que ninguém queria, mentira, acho que não quer ver o desfecho né, mas o fim da novelinha cara, vamos ver aqui matar, ah é a mesma coisa né, ah não, isso aqui é só pra trocar o dia pela noite né, gente, vamos dar início então, aqui ó, sei quantas vezes eu fico com um cagaço, a partir desse ponto, você enfrentará batalhas consecutivas, é até a conclusão da história do jogo, se necessário agora é a hora de reabastecer o estoque de itens e outros recursos, além disso a narrativa vai prosseguir para ponto climático em várias cenas seguidas, uma após a outra, certifique-se de reservar tempo suficiente, carolho, gente, tá todo mundo aí? Pegar os lanchinhos, pipoquinha, pipoquinha com sal, com litro de coca, dá pra não passar mal, bora? É, lencinho né, tem aqui ó, caixinha de ticha aqui, sempre né, vambora? Vambora hein, caralho, velho, Bora então né, vambora Deixa o webcam ou eu tiro o webcam na ceninha, gente, pra deixar mais limpinho Pô, meu café já esfriou, foda esse frio né Pou, meu café já recibí troirleria O jobs de elegante Showit o webcam na crença O professor, você nunca sabe Pó, meu café já ofereceu O Ryan Thesid E o pessoal da crença Ainda chegando Eu também acho que é uma coisa parecida. O que é isso? Você tem que se preocupar? Eu acho que a gente tem um grupo do corpo e o histórico. Eu acho que é só nós. Você não sabe se preocupar. Eu acho que você não sabe se preocupar. Você tem que se preocupar. Você tem que dizer assim. Sim. Oh, oi, oi, oi. Quando o Mei chega lá na história da Brasil Aliança. O que foi? Não é o que você quer fazer? Eu disse que o homem está morto, e ninguém vai dar a pena. Quem é que você quer? Você já estava me derrindo. Se você conseguir fazer isso, você também está bem. Mas, isso é o que você quer dizer. Hoje, você não tem um grande 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 para você. O que é isso? 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 Achei, quero mais demais, cara. Caralho? O que é isso? O que é isso? Eu era o meu trabalho aqui, né? Por que, Sissi-do? Você também... Nishita-não, por que você? Por que você? Como você diz, Eu, 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 eu. O que é isso? Você... Eu... 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 Eu.. essas palavras... Eu... 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 Eu não sei se que você não tem que ter feito. Você não sabe se quebrou o cara de uma cara de sucesso. Você não sabe se que você não sabe se derrubar. Eu não sei se que você não tem que ter feito. Eu não tenho que ter feito nada. Eu, que você, já quebrou o seu poder. Você não tem que ter feito nada. Eu acho que é isso. O que é isso? E aí Eu ainda não sabia que você era próprio, porque eu não queria que você se importe a sua mão. Como você pode ser o cara de um cara de homem, é o que você pode. Mas eu não consigo matar você. Eu não sei o que você está fazendo. Eu me sinto a seu coração. Tchau, tchau. O que você está? Você é um grande grande. Eu te amo! A gente, que a gente quer dizer que o homem quer dizer, eu tenho que ser feito. Para isso... Eu quero dizer que você não tem um partido que você quer dizer, mas eu quero dizer que você não tem um cara. O que é isso? 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 Ah? Caralho Porque tem uma galera aí, né? Ficou legal, né? Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal E aí Cara, impressionante, né? Impressionante, né, cara? Impressionante, né, cara? Tipo, o jogo sempre consegue E até aumentar o ritmo Como é que eu tenho aqui um monte, né? De coisa, mas, cara Eu tenho a cueca dourada Não preciso terminar Mas Nossa, cara E a soundtrack tava de fundo muito Foda, né, velho Mano, eu já tô acostumado, né? Depois de jogar tantos e afusar, velho Mas, sabe, eu já tava ali Ah, pô, vamos lá pra aquela parte lá Do escritório Vai ter uma treta lá, talvez, né? Pra mim tava tudo certo Encaminhando pra isso Nossa, não esperava Um puta plot desse antes, tá ligado? Caraca, velho Tem que ficar ligeiro, né? Não pode vacilar com esse jogo, não Senão Toma plot na cara mesmo Sem dó Mano Pera, deixa eu baixar um pouquinho aqui, né? Que caralho Uma galera aqui Foda Fora que tá o Nishitana e o Shishido, né? No meio aí Primeiro vamos limpando as armas, né? Desses caras aí Os caras de pegar já E meter bala, né? Na gente Ô, caralho Queria Jake Tô com um Um Caraca, que especial lá, né, velho Apenas encher um pouquinho aqui U watch Porra aí é foda Tô perdendo meu hit Ih, rapaz, lá Oxi O que? Foi parar ali, véi Esse volume das vozes não baixa Na Cinematic? Não, nem vi Tem que ir pra lá Deixa eu ver isso aí, então, mano Das vozes Pô, podia ter feito bem antes, então, né? Cadê? Verdade, ah, tá sem aqui É que eu achei que era Aqui, tipo, no É, se você for ver, eles só conversam Nas ceninhas, né? Não tem Não tem diálogo nas Sub-histórias lá, né? Então, é, acho que dá pra baixar bem aqui mesmo Beleza, porque realmente, quando junta a galera Pô, até baixar, mas Porque é muito, ó Tá salvo Olha lá, lá vai o Miranha Kazuma, Miranha Kazuma, Parter Não, nossa Peter Kirill Peter Kazuma Kazuma Parker Ó Aí seria dois sobrenomes, né? Kazuma Peter Tirar a arma daquele otário ali Sai, mano Essa aqui, ó Fiquei a ficar todo durinho, mano É engraçado, velho Na moral Ó, você vai morrer É o Dragão Aranha É da hora escrito Tipo, segurança, né? Bem grandão atrás ali Eu queria ir jogando o maluco lá de cima Tá ligado? Não sei, né? Não parece um seguro Ó, o saco do meu vale desse Lorde Quem que vai bater agora Nesse Yao aqui Pô, o Atac aí tá Tá fortão também, né, velho Então tá de boa Esses dias Esses dias, é... Esses dias não Acho que é ontem Antes de ontem Tá tendo Brasil e Coreia Ô, Brasil, ó Japão e Coreia no Baseball, velho Passando no Prime Video lá Aí eu parei pra assistir, velho Por causa do Shinada lá Lembrei do Shinada, tá ligado? Nossa, o Tsuruno tá indo pro saco, velho Ó, a gente já derrotou ele várias vezes, né? Só que tá de boa Boa, mano Que é essa jaqueta dele aí, velho Na moral Nem combina comigo, mas Pera aí Deixa eu dar o especial nele, né, gente? É, morreu já Ai, ai Tô doido pra tirar o webcam na ceninha, gente Tô tão acostumado Ai Gah! Gah! Essa roupa do atocê tá muito feia. A certeza que o Shido tá com alguma pistola lá vai dar tirinha aqui. Se não salvou no Google Drive, tá errado. Quem vai te matar? Quem vai te matar? Meu pai! Bem, eu vim aqui, né? O que eu queria me matar é você! Eu também acho que é você. Se você me matar, eu não sei. Você gostou desse cara. Por que você me matou? Por que você me matou? Isso é ruim, né? Eu não vou morrer. 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 Estou aqui. E aí E aí Não tinha que ver? Fim... O que é o final? Fim... Entendido... Eu acho que é um pouco... Mas... Não tem que ver se não. Não tem que ver se não me engano. Não tem que ver se não. Eu não me engano. Você não tem que ver se não. Não tem que ver se não. Não tem que ver se não. O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? Eu tenho um pouco mais difícil Se você voltar, eu vou fazer o trabalho de novo Então, eu vou pedir a sua vez Se você quiser, eu vou pedir a sua vez Sim Tá vendo, mas tá todo torto E o xixi do velho Mas como assim o outro ficou sem cicatriz aí? Não tem nem como fechar um buraco direito, né? É isso aí 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 O que é isso? eu não acredito que eu tenho que dar auto-pause você está ouvindo cachorro acho que ele tá que não alguma coisa no quarto ali velho pera aí tá bora lá gente 解散宣言の書状ってのがあるのか うん ちゃんと用意してやる マールで言い言でも買い取る気分だった 確かに 似たようなもんかもな 鬼が出るか者が出るがまあ最悪に備えとったら間違いないよ さすがに本家若頭ので迎えともなると相関ですね この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか もう黙っておいてくれ 渡せ 傷はどうだ 今人生で一番の痛みや 顔が引きずらんようをこらえとる お前は 俺が守りきってみせる 誰にも指一本触れさせやしねー おいやめや 壊れてまうやろ かしら よくお戻りで おすかさよさ 私はここまでです 無事終わることをお祈りしています いろいろあったけど 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 世話になったな 花はさん 上流 あなたはこの先も 大道のために働いていただきます 必ず生きて戻るように 人生かないみたいに 人生かないと 犯人生かないと 人生かないと Obrigado. 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 Saizima? Aqui foi, que sou eu a esclavante. Quem tem o primeiro lugar? O seu irmão? Nós vamos fazer uma mensagem de descanso em São Paulo. A gente vai ter uma mensagem de descanso. Então, vamos lá! Se vocês sejam tão loucas, vamos fazer isso! Entendi. Eu fiz isso, Arrakawa. Ele é Arrakawa Massumi, né? É assim. Não é? Eu não tenho essa cor. Eu não posso. Eu não posso. Assim, eu não posso. Então você tem que te dar um gato de foco. É muito legal! Você também é desigualdia, Tendo! É possível ser um inimigo. É muito legal. O que é isso? E aí 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 É o final. Mas eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com os irmãos de espécie de espécie de espécie de espécie. Eu vou acabar com a sangue. Eu vou te dar uma vez com os homens da cidade. Foda-se. Ah, lembrei dessa cena, haha, lembrei, caralho, agora dá vontade de rever, pelo certo, para ver se está lá esse tempo todo. Ah, caralho, eita. Ele é um grande amigo do Rinji Atoy, não sei o nome, não sei. Não deixe a ela, não deixe a ela. Você só vai ver o que está lá, mas eu ainda não vou morrer. Hum... ... ... ... ... ... Caralho! Isso é muito foda, mano. Puta que pariu, velho. A carpa cresceu Nossa, que agora não vai ser pro turno Então, gente Olha lá O Ichi lutando lá de fundo Cara, teve um negócio aqui que eu acho que baixou as vozes Mas baixou nas cenas também, viu Vou deixar sem aqui E aí eu controlo na hora que eu tô aqui Vamos dar um rolezinho pelo campo de batalha Ah, não Ah, aqui vai ficar na retaguarda Faz um... Esse aqui, Garrara, aqui, tá ligado? Mas não dá pra gente ir pra cima deles lá, velho É, ali tá rolando o turno, ó Tá vendo, ó Tá todo mundo meio parado, ó Ai, ai Calma, gente Pelo amor de Deus Vocês são muito emocionados Curtiu o momento aqui Relaxa aí, mano Você acha que vai... Vai dar ruim aqui, pô Estamos com a cueca dourada Olha lá, ó Jorriu... Yo, você não vai dar ruim aqui, jong Tá vendo? Não vai dar ruim aqui, hein E ai, eu não posso passar aqui. Se você quiser, eu vou fazer o meu inimigo. Mal tudo? Não, foi mal tudo. Perder life pra dar aquele... Aquele hit da hora, velho. Do dragão. Tem uns maluco chatos dando tiro aqui, velho. Cadê esse maluco, velho? Tá atirando. Bate em todo mundo aqui, vai. Cara, talvez eu tenha passado tempo demais no Coliseu, tá, gente? Isso é o problema, né? Quando a gente joga sem preocupação, vai jogando lá os minigames. Caralho, velho. Tá arrancando demais, depois da alfada, velho. Que isso? Nada, ainda apanhando bastante. Cara, que aqui quando tá muito pado assim, eu nem me preocupo, né? Em defender nada. Cada porrada é um rim que vai embora. Ai, velho. Saudade do Hit, mano. Hum. O que é isso? O que é isso? Eu entendi. Agora, vamos lá. Vamos lá. Eu vou te ensinar. Eu vou fazer isso Hum... Então não, Cássica Eu vou pagar uma coisa Não, eu pensei que era mais rápido e aí e aí a a Tá uma tripinha, né? Tchau, tchau. Esqueceram do cara lá. Tchau. 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 Ele não tinha mostrado ainda, né? O que é que é o seu poder? Você não pode me mostrar! Olha o que é o que é que é que ele está aqui! Eu não tenho nada! Puta! Não vou me desligar! É bom... Sim... Eu vou te dizer até que você está aqui. Ei! Eu estou aqui em casa! Todos os que estão movendo, vão! Não, 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 não! Eu me matava! Não consegui me matava, mas eu morro! Eu me matava a matar a血! Eu não me matava! Eu não me matava! Eu não me matava! Então, você vai me deixar de ficar assim! Isso é tudo. Isso é tudo. Não se esqueça de tudo. Não se esqueça de tudo. Não se esqueça de tudo. Se eu falar, é uma palavra de Yakuza. A força de força e o corpo de todos. Não se esqueça de escolher um jeito e um homem. Eu não posso escolher um jeito. Fum, quem pode ser capaz de nós? Fum, o que eu digo é o mesmo. Nós, 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 nós. Isso, então, parece que nós, nós, nós. O que você está dizendo? Isso é tudo que você fez com você. Mas isso foi quando eu passei de try. Eu tento pedi-lo para uma merda da Alemanha do Nife. Meu próprio nome, mas tá bom. Isso é mesmo, tá? Como assim? Ih, rapaz. Caralho, não é que eu queria o mesmo, velho? Tá, porra. Quanto homem sem camisa. Que beleza, cara. Isso ninguém fala, né? Porra, mano. Meu Deus do céu, cara. Ó os deuses vindo aí, gente. Meu Deus do céu, velho. Pô, mas tomara que o xixido não morra, velho. Na moral, puta personagem foda pra caralho, velho. Na moral, velho. Tipo, eu já tinha achado aí bem da hora, né? Quando ele apareceu lá com a máscara do Rania, né? Meu Deus. Cara, é muito mais foda. Ih, rapaz. Nossa. Tá na hora da gente levar a sério aqui o bagulho, né? Ó. Cadê? Qual que recupera bastante coisa aqui, velho? Dos dois? Acho que esse aqui, né? Nossa. Recuperou quase nada do cólera, tá ligado? Do dragão aqui, velho. Realmente. Caralho. Chutão da perua, velho. Pera aí. Vou usar o mais um aqui só pra gente... Usar os cigarretos. Ah, velho. Usar os bagulho agora, né? Porque talvez não é demais. Mas... Isso aqui é foda, velho. Ah, boa! Caralho. Caralho. Não vou andar. Hum. Exato. Ah, eu vou morrer. Há. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Eu vou falar de borracha. O cara morreu assim, né? Eu vou te encontrar, não é? Kiryu! Você é um perigo. Você é um perigo. Você não vai acabar com você! Caraca! Vamos, Kiryu. Esse é o suficiente para nós. Não deixe seu perigo. Ele é o seu cliente, né? Então, eu vou me enviar em sua mão. Eu vou me enviar bem. Eu vou me lembrar. Entendi. Eu vou pedir aqui. Vocês são os deuses. Os deuses aí, tudo sem caminho. Ah, é. Pô, a iluminação ali ficou estranha, né? Esse cara ficou mó caro. Ah, é. Claro, véi. Esse quarto, um dia que está batendo em uma área do Jakuza e a gente vai para o Jakuza. Olha a diferença. E aqui, vamos falar uma palavra. O Jakuza está em direção do Jakuza. O Jakuza está em direção do Jakuza e a gente vai para o Jakuza. Esse é o Jakuza do Jakuza. Esse é o Jakuza do Jakuza. É o Jakuza do Jakuza do Jakuza. Não há uma época. Você pode até entender isso. O que é isso? Té pein toった eliteには分からへんやろな O前らが勝手に奪っていったもんの大きさが 分かるさ 何やと いくら名を消しても いくら自分を偽っても 根は俺も同じ てめえより強いやつがいると聞けば 喧嘩して倒したくなる 自分が一番強いということを証明して 勝ち誇りたい そんなもんだ せやったら なんで大解散なんぞに低下したんや なんで俺らからヤクザの夢を奪ったんや 簡単だ 俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは 毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたら ゴミみたいなもんだからだ キリュウ お前のせいで最後の最後に全部ぶち壊しや お前だけはこの手で始末したる その後は沖縄のガキどもや 俺を誘さぶってるつもりなんだろうが えんー いやてファルス お前とはここできっちり方が助ける どんな小賃者に真似してこようがな そのことば全部そっくり返したる 何が伝説のごくぞえ 全部まとめて Ai, caralho. Ai, caralho. Foda, hein? Olha só o fraco pegando fogo, véi. Olha só o fraco pegando fogo, véi. Meu Deus do céu. Vem. 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 O que é isso? Ah, você já perdeu o fio faz tempo, velho. Ah, você já perdeu o fio faz tempo, velho. 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 Porra, Kirio, não é assim muito que os espadas não, hein? Ah, é assim. Caraca. Caralho, o maluco mandou um se tirou ali, né, velho. Oh, na moral, essa louca tá muito foda. Cara, na moral, acho que é a mais foda de todos os tempos, velho. Né não? Assim, na direção das cenas e tudo mais. Que isso, tá ligado? Tá, beleza. Agora tá perigoso pra gente se foder, mas... Tem que mandar o dragão nele aqui, né? Ó lá. Caralho, a soundtrack, cara. Caralho, a soundtrack, cara. Mano, palmas pra essa luta e caralho, que luta foda, mano. Na moral, velho. Não sei da onde Xixido, tipo assim, tirou tanta força, né, mas acho que pelo ideal, que pra ele somos os vilões, né, que tá querendo acabar com o modo de vida dele, né, então... Tem que mandar o outro, né? Não sei. Não sei. Eu não tenho nada por você, mas eu tenho um dos homens. Eu sou o seu líder. É isso que eu vou fazer. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Se você quiser, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um novo vestido de Wattasa. Não se preocupe. Agora, me desculpe. Você provavelmente vai estar todo mundo. O que é isso? Você já fez isso, né? Não é que você vai me derrubar a Peden. Se você não me derrubar, você não vai me derrubar. Se você não me derrubar, você vai me derrubar e me derrubar. Mas se você não me derrubar, você vai me derrubar. Eu vou me derrubar, né? Eu vou me derrubar. Eu não vou me derrubar. 2020. É o ano do set lá, né? O caminho do seteiro é longe, né? Você pode me derrubar, né? Eu não acho que você vai me derrubar aqui. Isso é difícil. Você vai me derrubar? Não, você vai me derrubar um pouco. Eu vou me derrubar. Eu vou me derrubar aqui. Ah, pode ter essa luta do nosso lado, né? Seria esquisito. É, não é? É, não é? É, não é? Eu não. Ah, pode ter essa luta do nosso lado, né? Seria esquisito. Eu não tenho nada que me derrubar. Eu não tenho nada de fazer. Mas... Eu não tivesse que fazer o fim. Mas... Eu não posso ter o fim. Mas... Eu não tenho nada de ser apeteu. Eu não tenho nada de ser apeteu. Vocêara que não tenha sido antes de ficar aqui. Ele não tinha que ter sido um descanso de destruição do Yakuza. Ele não tinha que ter perdido aquele homem que... Ele não tinha que ter perdido Aoki. É uma namorada, né? Por isso, Aoki não tinha que ter perdido Aoki. Se você não tiver perdido, você não teria que ter trabalhado com o Kasuga. Eu não tinha que fazer ele mais forte. Eu não me perguntei. Eu não me perguntei. Eu não me perguntei. Eu me perguntei. Eu perguntei. Mas... Mas... O que você quer dizer antes? Você está pronto para a finalidade. Você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo. Ah, sim. Eu... Eu te agradeço. Eu tenho que ser agradecido. Você tem como uma grande grande história. Eu disse antes que você tenha sido. Não? Você tem como um dinheiro que você quer dizer. Ou seja, 500 milhões de reais. Então, eu tenho que ter cuidado para você. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não tenho que ter cuidado com isso. Aí... Eu... Bem, antes de ver isso aqui Deu isso... E aí é foda né, olha lá, a apelação, eita porra, pera que mano, mostrei. O Haruto-kun é 4 anos, mas é uma espécie muito bonita. Ah, tá bom, porra, já volto hein. A câmera é muito longe, é o que eu acho que não me engano. Caralho, olha como tá grandão mano. A última vez que eu encontrei, é o Taichi-kun e Aya-ko-san. Ainda que depois, a lenda que se transformou, Aya-ko-san vai ter a câmera. Né, Taichi, isso é a câmera, né? Será que ele arrumou dívida agora, de verdade? Pô, essas crianças são muito perto né? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. A gente pode ver a câmera, né? Ah, velho. Ah, velho. A gente pode ver a câmera. Ah, velho. Ah, velho. Olha a câmera. Ah, velho. Ah, velho. Eu sou um homem que me ajudou a ser um homem que me ajudou. Eu acho que eu não sei se você não me ajudou. Eu estou trabalhando em pequeno empresa. Eu estou trabalhando em trabalho. Eu sou um trabalhador. Tionna é uma empresa de aparelho, Eri está agora procurando para o pai, e Izumi é uma empresa de trinco, e você está jogando com o bebê. Mitsu, por favor, foi criado. Shiron está fazendo o seu trabalho. Haruto... Agora é um chão, não é? Se você não me enxergar, você vai logo para onde você vai. Haruka, irmã e Yuta, me desculpe. E agora... Talvez... Há alguma coisa que há, certo? Se você morrer, você vai ter certeza que você vai encontrar a gente. Se você... Se você realmente ver isso... Você não vai dar alguma coisa? Nós já estamos fazendo o que mesmo, e... Eu não vou dizer que eu queria ir ao meu irmão. Mas... Será que o irmão... Jumamente... Sabe que é um? Hum... Se o irmão virar, eles são felizes para o próprio Alicão do meu irmão. Então, até que eu me vejo até o meu irmão, eu vou esperar muito. Não, por favor. o japonês é foda né mano para deixar mais emocionante ó carai velho tá nem conseguindo falar velho nossa nunca viu que ele assim velho carai o japonês é o sátu a da queして元に戻しておきました o 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 Só aumentou, assim, né Mais 100% Rapaz Joguei todos os Yakuza Bom, os numerados sim, ó, Larence Tá tudo no YouTube lá, do 0 ao 6 Aí tem o 7 E agora o Gaiden, né, que não é os numerados Mas é praticamente como se fosse Um 7.5 Não, 6.5 Ponto 9 Que vai, né Mas, rapaz, muito foda Muito foda Agora, é, agora a vontade de jogar o 7 de novo Tá gigantesco, né Vai ver aquela ceninha pra ficar procurando crime Acho que eles devem ter Se certificado de colocar em uns pontos lá Que não mostraram no 7, né Foda, mano Cara Foi muito foda Gostei demais, demais, demais Agora, né, hype, como Tá como, né Foda, foda Vamos pular isso aqui, então Ah, sei lá A outra musiquinha lá da Aint Tomei copyright na carta Mas é isso aí, gente Nossa senhora, véi Foi muito foda Bom, acho que valeu a pena Ter corrido um pouquinho, né Pra gente Tipo, no Ali, principalmente no 5, no 6, né Tivemos que dar uma corridinha Pra poder jogar o Guide Porque, cara Se você pula Pra esse jogo Sem ter jogado os outros E principalmente o 7, mano O Like a Dragon Cara, fodeu, tá ligado? Fodeu, né Ai, ai, ai Não pode, mano Nossa, dar um monte de plot do 7 O peso daquela cena ali Dele vendo o Tite Não vai ser a mesma coisa Tá ligado, né Não tem como não Então valeu a pena Eu pensei Pô, será que vale a pena Será que não vai ser que nem o 7? Pô, a gente vai ter a mão Assim Talvez não puxe tanta coisa Mas não Tem que jogar mesmo Porque senão já era, véi Vai, vamos lá então Dá pra pular, né Vambora Dá pra pular, né, gente Certeza, né Ah, será que eu já avava aí? 2023 Vou deixar vocês aí Não tem problema não, né Eles vão se comportar Ah, eu não vi Nossa, eu não gostei Cara, esse visual dele Sei lá, véi Mas beleza Acho que a gente se acostuma É muito Véio da Cris da meia-idade, né Cris de ser chofe Esse anel, né Acho que a gente se acostuma Depois a gente se jogar, né Caralho, largou mesmo aí Esse anel lá do 1, né Desde o começo Começo de tudo Ah, era só isso Ah, é, não Mas beleza Mas é uma cena foda mesmo Agora pode jogar Aventura Premium Agora é possível jogar a versão de avaliação especial Ah, não dá pra jogar antes, não? Antes de zerar? É, gente Então é isso Acabou mesmo Acabou Cara, será que eu jogo, mano? Não dava? Ah, pô, ainda bem que eu nem tentei, né? Pô, será que eu jogo, mano? Tipo, eu tô hypezão gigante, né? Mas, cara, sabe aquele sentimento de ver tudo lá no jogo? Ah, bora, então Bora Tá bom, vamos jogar logo agora Sequência, né? Mas é isso Queria agradecer a todo mundo que acompanhou Mais uma novelinha, né? Foi foda demais, véi Foda demais Gostei demais Nossa, véi Caraca, se todo spin-off fosse assim Eu tava feliz, véi Mas é isso aí Mas chegamos ao fim Agora Dia 26 de janeiro Voltaremos pro Yakuza 8 Ah, deixa eu liberar aqui, né? Teve resumo A Harumix E o Guinho também Obrigado, gente Tamo junto E o O Nicol Nicolax É nóis, né? Eu pausei, né? Os alertas aí Porque Tava, né? Tem uma cena lá As cenas cabulosas Então bora Bora Bora, então, gente Valeu, Carlos Tamo junto Obrigado pelo exúbito